Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal da Stunfo Cabeçotes. Eu sou o Jorge Stunfo Jr. e aqui a gente está para falar tudo sobre cabeçotes de motores de alta performance, carros de competição, enfim. E hoje, no vídeo de hoje em específico, a gente vai falar de um cabeçote que ele é de alta performance, já de fábrica, cabeçote de motor Ferrari. Esse cabeçote veio para nós aqui fazer uma manutenção, então ele não vai ser um cabeçote que a gente vai retrabalhar adulto ou vai fazer uma melhoria nele. Simplesmente a gente vai fazer uma manutenção nele, mas uma manutenção de uma forma muito criteriosa. Até por isso que é uma oficina parceira nossa, oficina aqui de Cascavel, da Prado Auto Mecânico. A gente tem uma amizade muito grande com o Mário, com o Paulo, são grandes parceiros nossos. E eles estão fazendo esse motor lá dessa Ferrari e eles me pediram. Vocês fazem a manutenção desse cabeçote, uma revisão bem feita e a gente pegou o projeto para fazer. Por conta de ser um cabeçote muito específico e é esse tipo de trabalho que a gente gosta de fazer, desse tipo de cabeçote de carros premium. Então o que a gente vai fazer aqui? Mostra aqui Bruno, os cabeçotes estão todos originais, ainda os dois. É um cabeçote do motor V8. A gente pode ver que ele é 5 válvulas por cilindro, semelhante aos Audi, 20 válvulas, que são 4 cilindros e 20 válvulas. Esse aqui é 8 cilindros e 40 válvulas, então são parecidos. E a gente vai fazer uma manutenção e deixar eles zero bala. E assim foi o jeito que ele chegou para nós aqui. A gente vai mostrar o processo e aqui a gente vai falar tudo sobre como funciona a manutenção de um carro desse aqui, que depois ainda tem que rodar mais um monte de quilometragem. São tudo peças sensíveis. Então a gente vai cuidar desse brinquedo aqui e mostrar para vocês como é o passo a passo do desenvolvimento, fazer uma revisão, manutenção preventiva e para corrigir alguns defeitos que ele tem. Então vamos para o vídeo que vai ser show de bosta. O primeiro passo agora, após o cabeçote já estar fixado aqui no cavalete, isso é legal, eu vou mostrar aqui Bruno esse detalhe aqui. A gente tem esse cavalete que tem a gente mesmo que fabrica. A gente pode girar ele para lá, para cá. Então isso facilita aí para a montagem. Até a gente está no setor de montagem aqui, que é um setor que a gente acaba mostrando pouco aqui, sempre na parte mais desenvolvimento. Dá uma rodada aí Bruno, para a galera ver como que é a parte onde a gente monta os cabeçotes. Cada mesa dessa é um setor. Essa mesa aqui que está sem nada é porque o Anderson foi lavar um cabeçote ali no lavador. Mas enfim, aqui é onde a gente está na montagem. E como é um cabeçote que a gente não está acostumado a mexer todo dia, é muito importante que a gente avalie as marcações dos mancais, como que é. A gente vai medir a folga de válvula que está original. Então a gente vai, primeira coisa antes de desmontar todo o cabeçote, é analisar como que ele é montado, para depois a gente remontar. Não é uma coisa que a gente sabe assim como um cabeçote de AP, já sabe que tem lado mancal, já a numeração é assim, assim assado. A folga do comando é tanto. Então isso aqui a gente vai, primeira coisa, vamos medir quanto que ele tem uma folga média. Lógico que é um cabeçote que está desgastado, mas a gente vai avaliar a folga de válvula que ele tem em média. A gente vai tentar achar algum catálogo que diga a folga, porque o tuxo não é hidráulico, o tuxo é mecânico. Vai achar algum catálogo que diga a folga dele realmente original, vai comparar se ele tem menos folga, mais folga do que a original. E principalmente analisar a marcação dos mancais, para depois a gente tirar o mancal e colocar exatamente na mesma posição. Então às vezes ele vem com uma marcação estranha que a gente não entende, a gente vai ter que fazer a nossa marcação, para poder depois analisar e montar exatamente igual. Lógico que a gente vai ver se não tem folga aqui do comando, ver se não tem nenhum desgaste. A princípio não é para ter, mas o primeiro passo então agora é cuidar com a desmontagem, para depois a gente não se perder na hora de montar o cabeçote de novo. Então agora bora começar a medir folga e desmontar o cabeçote da maneira correta. Pessoal, então o cabeçote está todo desmontado, eu quero falar aqui um pouquinho dos detalhes na desmontagem, antes da gente fazer a limpeza química aqui no cabeçote. Os tuxos, no começo do vídeo eu até tinha falado que eles eram mecânicos, porém eles não são, são tuxos hidráulicos, porque eles estavam girando facinho, eu pensei, mas tuxo é mecânico, eu olhei assim ele meio no lugar, mas ele é tuxo hidráulico, porém eles foram todos numerados, 12A, 11A, enfim, 8E, está tudo numeradinho, a gente vai guardar isso. As capas de mancais a gente acabou fazendo a nossa própria marcação, porque estava confuso do jeito que ele estava marcado, isso aqui é indispensável que fique exatamente na mesma posição, se a gente trocar uma de lugar, você pode fundir o comando depois, gerar um problema, estraga a correia dentada, é um prejuízo enorme. Um outro detalhe aqui, que esse cabeçote tem uma bronzina, a bronzina que vai, essa aqui escape na parte do cabeçote, e essa aqui escape na parte do mancal, ou seja, nessa parte aqui. Isso aqui a gente tirou fora, para dar o banho químico também, se a gente coloca essa bronzina química, pode estragar a bronzina, machucar ela, enfim, com certeza é uma peça que não é fácil de conseguir, então a gente tomou esse cuidado também, então todo separado, cabeçote um, cabeçote dois, as porquinhas a gente guardou no saquinho, bem guardadinho, as travas, essas travas aqui não são comuns, a gente está lidando com uma Ferrari, que é um carro que não é assim para achar peça, então cuidado na hora de desmontar, esse cabeçote faz toda a diferença, a gente vai fazer a marcação das válvulas, para não misturar também as válvulas, uma com a outra, porque às vezes tem uma folguinha, ela já está acostumada naquele guia, trabalhou a vida inteira ali, um pouco a gente troca de uma para a outra, sabe, já está, a gente não, a ideia aqui é fazer uma manutenção, que o cabeçote queimou a junta, a gente vai fazer uma plana, perfeita, a gente vai utilizar o CNC para fazer essa plana, deixar mil por cento, que a mesa é nova, não tem folga, não tem jogo, então a hora de fazer a plana, tem que ter o cuidado, então o cabeçote ele veio apenas para fazer essa plana, na face, a gente vai ajustar ela, deixar ela zero, então a ideia não é trocar guia, é trocar um monte de peça, lógico, vai trocar os vedadores de válvula, mas então não é bom que a gente misture, uma válvula de um guia, que estava trabalhando naquele guia, sei lá quantos mil quilômetros, para passar para outro guia, então todos esses detalhezinhos da desmontagem, a gente tem que cuidar, um outro detalhe que a gente vai fazer, é deixar essas peças móveis, como por exemplo, essa polia aqui, deixar ela zero bala, vai trocar esses retentores, o comando está em excelente estado, a gente percebe que é uma peça de qualidade, tem um tratamento aqui superficial, que endurece, é uma Ferrari, então a gente vai tratar esse cabeçote aqui, da forma que ele merece no padrão, que tem uma Ferrari, e para nós é um orgulho muito grande, está fazendo a manutenção desse motor, quero agradecer mais uma vez, a oficina Prado, a Prado Power Chips, que confiou em nós para fazer esse serviço, e a gente está mostrando aqui para vocês os detalhes, que a gente não faz só nesse tipo de cabeçote aqui, a gente faz em todos os cabeçotes que a gente trabalha, porém esse aqui tem, por ele ter vindo para fazer a manutenção aqui, do peça que já é usado, tem que ter esse cuidado na hora de desmontar, então agora o próximo passo, é dar o banco químico, vocês vão ver que ele vai ficar show de bola. Finalizado então todo o processo de descarbonização, a limpeza química que a gente dá no cabeçote, mostra aqui Bruno, essa parte aqui de dentro do cabeçote, olha como ficou zero, a parte externa melhorou bastante, mas ainda não ficou 100% do que a gente queria, principalmente dentro dos dutos de escape, é uma sujeira bem encrostada, assim difícil de sair, e agora nisso aqui o que a gente faz, a gente faz um micro jateamento, com esfera de vidro, para tirar essa carbonização, deixar o duto de escapamento bem limpinho, a admissão limpou bem, sabe? A química agiu legal, não agride o cabeçote, não preteia, é uma química própria para isso, então agora é só mesmo para a gente deixar ele 100%, passar uma micro esfera de vidro aqui nos dutos de escape, vou ver se eu dou uma ajustada aqui na região externa, vou ver ainda, vou ver como é que vai ser feito, mas a princípio agora dentro do escape, a gente faz essa limpeza com a micro esfera de vidro, e a gente já pôde ver, em relação ao assentamento de válvulas, ele não está ruim, a gente percebe que o ângulo, o ângulo de assentamento principalmente, não está 100% parelho no caso, você percebe que tem algumas rebarbas, então a gente vai retificar a sede de escape, a admissão, a impressão que me deu, que essa válvula de escape tem um ângulo de assentamento de 30 graus, não 45 que é o convencional, vou dar uma conferida depois com o transferidor, mas vou fazer a retífica dele agora, deixar 100%, a gente vai fazer a medição das folgas das válvulas, entre as válvulas e as guias, a gente tem um súbito que mede essa folga, avaliar tudo isso aí, se for necessário a gente trocar as guias, a gente troca, mas se ela estiver dentro de uma folga padrão aí, a gente permanece a mesma guia, só faz a retífica mesmo. Vamos lá então para a próxima etapa. Chegou a vez então da gente fazer a medição da folga, da válvula, na guia de válvula, mostra aqui para, muita gente sabe o que é, mas para quem não sabe, essa peça aqui, está vendo aqui de aço que está aqui dentro, essa é a guia de válvula, então a válvula desliza sobre isso daqui. O cabeçote ele é todo de alumínio, mas a válvula não poderia deslizar diretamente no alumínio, que ia ter um desgaste muito rápido, por ser um material macio. Então, ele é feito esse embuchamento com essa guia de válvula, e a válvula desliza sobre isso. Então vai trabalhando, 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 existe um desgaste nessa guia de válvula. Então tem uma tolerância que a gente sabe que pode ter, e então a gente vai controlar se está dentro da tolerância. Normalmente, o cabeçote novo, a gente monta na casa de 3 a 4 centésimos. Até 5 a 6 centésimos, não tem necessidade de trocar as guias, e é isso que a gente vai conferir, para ver se está certo. Primeiro passo então, eu estou com um micrômetro, mostra aqui Bruno. Esse micrômetro aqui, é um micrômetro digital, que mede na casa do milésimo, ou seja, ele pega um milímetro, e divide em mil. O que eu vou avaliar aqui? A válvula, dá para ver bem aqui, acredito que vai dar para ver pelo vídeo, onde ela trabalha, daqui até aqui, ela tem esse trabalho. Nessa ponta, é onde ela não trabalha no guia, ela fica para o lado de cima, ou seja, ela fica para o lado da mola. então eu vou tirar a medição aqui, onde ela teoricamente nunca trabalhou, 5,96.1, 5,96.0, vamos ver onde ela trabalhou, se teve desgaste, não teve desgaste, inclusive parece que até está um pouco mais grosso, coisa de centésimo, interessante, mas a gente pode ver que, como a gente está lidando com um carro de alta qualidade, é um motor super antigo, e não teve nada de desgaste na válvula, em todo esse tempo, essa que eu medi era a válvula de admissão, agora a válvula de escape, 5,968, onde ela nunca trabalhou, vamos ver onde ela trabalhou, 5,973, 70, 73, então assim, não chega a um centésimo de diferença. Só para a gente ter uma ideia, eu tive a belíssima ideia de tirar um fio de cabelo, para quem, mostra aí, um fio de cabelo, meu mesmo, e eu quero mostrar para vocês, quanto que é um fio de cabelo, quando eu fecho ele, ele ainda dá 0,5 milésimo, eu vou zerar ele aqui, vamos ver, vou polegada, segurar meu apertado aqui, ele vai zerar, aí ó, todo fechado, 0,00, agora eu vou medir, um fio de cabelo, vou colocar aqui, é tão fininho que é difícil, 0,05, ou seja, 5 centésimos, ou 51 milésimos, então a gente pode ver que a folga, válvula estimada para, para essa guia, entre a guia e a válvula, é exatamente o tamanho de um fio de cabelo, então eu vou colocar a medida aqui no micrômetro, a gente pode ver que as duas válvulas tem praticamente a mesma medida, 6,97, vou travar o micrômetro, está travado na folga, pode ver ali, entra aqui a válvula justinha, a de admissão também, entra justinha, para ver que ela não cai aqui, e com isso daqui, que é uma ferramenta que é chamada de súbito, a gente vai, fazer o zeramento dele, pela medida que está aqui, e a gente vai controlar aqui dentro, então, vou fazer isso aí agora, tem um tempinho para fazer, e aí, a gente vai mostrar, quanto que ele está, dando de folga, entre a válvula e a guia, o micrômetro está travado aqui, em 5,967, vou mostrar para vocês aqui, que ele ficou, chega até o zero, eu já tinha zerado ele, mostrei ali, 100% no zero, ou seja, se ele chegar no zero também, na hora que eu colocar na guia, quer dizer que a folga seria zero, então, o que ele ficar fora disso daí, é o que ele tem de folga, é dessa forma que a gente chega, ele vai chegar até o, se ele chegasse até o zero, teria zero de folga, com certeza não vai ter zero de folga, porque a válvula está entrando, então, a gente vai descobrir, quanto ele vai faltar, para chegar no zero, dessa forma que a gente vai medir, então, a gente coloca aqui no alojamento, e a gente consegue perceber, que ele está na casa de 4, 4 centésimos e meio, para chegar no zero, então, está com uma folga perfeita, eu posso ir descendo ele, para ver se ele tem algum desgaste, olha, para ele manter, mantém, o súbito não mexe, uma outra coisa importante, é fazer em uma outra posição, para ver se ele não tem ovalização, talvez tenha uma medida de um lado, uma medida do outro, continua na casa dos 5, desço, subo, então, permaneceu na casa dos 5 centésimos, muito bom, isso na de escape, lógico, isso aqui eu estou mostrando para vocês, depois a gente vai conferir, em todas as 40 válvulas, é só para, se não a gente for fazer um vídeo aqui, mostrando as 40 válvulas, a gente vai ficar meia hora aqui, só controlando, não é esse o objetivo, o objetivo é mostrar, como que é feita essa, olha lá, 4 centésimos, 3 centésimos e meio, está vendo, admissão normalmente tem um pouco menos de folga, então está dentro do padrão, vamos virar aqui, permaneceu, está vendo, está lá embaixo, vamos subir, o súbito não se mexe, nesse caso aqui, 3 centésimos e meio, 4 centésimos na admissão, e 5 centésimos, 4 centésimos e meio, no escape, isso mostra bem, como a válvula está entrando bacana aqui, ela tem uma, essa folguinha, dá esse movimento aqui, isso aqui o motor está gelado, tipo o cabeçote está frio, temperatura ambiente, depois que isso aqui vai trabalhar, uma válvula dessa, chega a trabalhar 600, 700 graus de temperatura, então tem as dilatações, tem tudo, mas, a gente pode ver que é um material, de extrema qualidade, e o cabeçote, tanto ele não tem desgastes, na, deixa eu tirar aqui a válvula, o ângulo de válvula de escape, está um pouco danificado, aqui no ângulo de assentamento, a gente vai fazer a retífica, dessa região aqui, onde apoia, e na sede de válvula, também tem um pequeno desgaste, então a gente vai, reajustar, esses ângulos de assentamento, porém sem precisar fazer a troca, das guias de válvula, isso aí vai facilitar bastante, porque com certeza, é um material difícil de se conseguir, muito provavelmente, a gente teria que ver, de qual o outro motor, enfim, qual que a gente poderia adaptar aqui, porque, ia ser muito difícil, conseguir uma guia de válvula, desse cabeçote mesmo, lógico, se fosse o caso, a gente ia, correr atrás, se fosse trazer da Itália, enfim, a gente ia ter que avaliar isso, mas, que bom, que não precisa trocar as guias de válvula, agora a gente vai voltar lá para baixo, subiu na sala aqui, que é o lugar mais silencioso, é um assunto um pouco, mais complexo, da gente mostrar, por isso que eu quis fazer aqui, que é mais silencioso, agora a gente volta lá, fazer a retífica da sede, e aí, fazer plan, enfim, o cabeçote vai para a montagem de novo. Pessoal, a gente descendo com o cabeçote, lá para a linha de produção de novo, o Bruno me fez umas perguntas, porque ele também, é, está iniciando nesse mundo, da alta performance, que eu achei pertinente, e eu também esclarecer aqui, porque se ele está com essa dúvida, muita gente provavelmente, deve estar também, o que ocorre, se tiver uma folga maior, do que o que está especificado aqui, do que a gente mediu, o que acontece, a válvula, quando ela faz o fechamento aqui, ela tem que vedar perfeitamente, ou seja, o ângulo de assento aqui, e o da válvula, não pode deixar, quando o pistão, imagina que está um cilindro, o pistão, o pistão vai descer aqui, com muita pressão, e se tiver uma folga de guia, ele não vai fazer, esse fechamento perfeito, por quê? Porque a válvula, uma hora, ela vai, ela vai estar vedando, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, ele começa a arredondar, esse ângulo de 45 graus, que é o ângulo certo, de vedação, ou seja, ele nunca vai parar, a válvula na mesma posição, ela vai parar um pouco mais para cá, um pouco, isso é tudo, milimétrico, é muito pouquinho, é uma coisa, que a gente não consegue ver, a olho nu, é muito rápido, mas ele nunca para, a válvula na posição correta, tem uma vibração muito grande, além de que, o carro começa, tem um desgastezinho, de vedador que seja, começa a passar óleo, o carro começa a fazer fumaça, então, por isso que é importante, ter um guia, com uma folga certa, carros de competição, até que, e um carro de arrancada, como que é? O carro de arrancada, a gente já começa, na casa de 8 centésimos de folga, principalmente no escape, por quê? Porque a temperatura, é muito mais alta, a temperatura aqui, além dela ser mais alta, ela sobe muito rápido, ou seja, quando o piloto, aperta ali no two step, para que carregue a turbina, mais rápido, ele começa, a existir a queima, quando a válvula de escape, ainda está aberta, e isso faz com que, o fogo da queima, passe pela válvula, passe pelo guia, gera uma temperatura, muito grande, em todo esse sistema, e se não tiver, uma folga maior, a válvula trava na guia, e fica a parada aberta, isso gera um problema, porque o pistão vem depois, bate nela, enfim, ocorre uma quebra, então a gente já, um carro de arrancada, não tem nada a ver com isso aqui, a gente está falando, um carro de rua, de manutenção de rua, mas já, só para tirar essa dúvida, de quem está assistindo aí, do que acontece, quando tem uma folga, excessiva nas guias de válvula. Pessoal, então agora, o próximo passo aqui, do cabeçote da Ferrari, é fazer a plana, o que é plana? É deixar, essa face dela aqui, onde apoia no bloco, tem a junta, ficar perfeita, sem nenhuma deformação, então agora, a gente centrou o cabeçote, aqui ele está, as quatro pontos, exatamente na mesma altura, e a gente vai dar um passezinho, para deixar exatamente igual, eu vi que ela tem, uma deformação bem pequena, o cabeçote está bem íntimo, agora a gente vai fazer essa plana, e aí eles estão prontos, para ir para a vontade. Precisando que no começo do vídeo, a gente falou, que esse cabeçote veio, para cá, para ele fazer, essa revisão, o ajuste, mas ele tinha queimado, a junta, e agora a gente conseguiu perceber bem, o que aconteceu, o motor está mais perto, o que eu vou, ele tem, duas corrosões, bem no apoio da junta, nessa galeria, e nessa galeria também, então, aqui para a gente, não ter que tirar muito material, a gente tem que tirar, talvez, três décimos, dois décimos, para tirar essa corrosão, para deixar reto, a gente está aqui, no setor de soldos, eu vou dar uma, vou dar um pequenininho de soldos, ali, vou dar um pequenininho de soldos, para a gente tirar, o mínimo intuitivo, porque nesse primeiro, passo de avaliação, a gente tirou apenas, três centésimos, o cabeçote está inteiro perfeito, porém, tem essas duas marquinhas, bem no apoio da junta, então, provavelmente, o problema real, do cabeçote, estava aqui, o resto, é só mesmo, uma revisão, agora a gente vai, consertar isso, e planar de novo, agora o cabeçote, está preparado, para fazer a soldagem, na solda, tem dois grandes segredos, para fazer a soldagem, e o feito o alumínio, um deles, é a limpeza do material, para o nosso peito, então, eu espalhei, aqui, toda a região, que tinha corrosão, estarei a parte de dentro, onde tinha, um pouco dessa sujeira, vendo, ali, para não contaminar, e agora, o outro detalhe, é que ele tem que estar aquecido, quando a gente tem um forno, aqui, onde a gente coloca o cabeçote, a gente vai levar ele, a gente vai levar ele, a gente vai estar cerca de uns 100 graus, 150 graus, para daí, começar a fazer a soldagem, para não ter problemas, ele tem uma deformação, muito grande, só numa região, muito pequena, virar uma fruta, então, basicamente, a limpeza, ele vai estar na temperatura adequada, para começar a fazer a soldagem, então, a gente vai, agora, que está todo limpo, vai aquecer ele, ficar em uma temperatura, perto, 100 graus, 110 graus, para ter uma precipitante, cabeçote, e aí, fazer a soldagem, e vai ficar 100%. Já estou com as vestimentas, aqui para a solda, eu que vou assumir, aí a máquina de solda, que hoje, inclusive, é sábado, aqui na oficina, o Jeff, que é o nosso soldador oficial, ele trabalha só durante a semana, sábado, a gente vem com a equipe reduzida, então, eu vou fazer essa solda, vamos controlar, ver se a temperatura, está dentro, o que a gente quer, olha lá, 102, 100, 102, é isso aí mesmo, já está em uma temperatura bacana, para a gente começar a solda, então, agora, vai fazer essa soldinha, é uma solda pequena, nada agressivo, só que tem que fazer esse procedimento, então, não adianta, a hora é pegar ele aqui, e fazer essa solda, e levar para o plano de novo, vai ter que esperar esfriar, vai ter que esperar esfriar, e aí, bateu, está pronta a soldinha, não doeu nada, agora está aqui, está aqui, o cabeçote, agora, só que, tem um outro detalhe, que a gente precisa fazer aqui, que dá uma compactada, nessa solda, eu usei uma vareta, de 5183, que é uma vareta, já com uma certa dureza legal, mas eu vou dar uma batida, aqui assim, para deixar o cabeçote, bem, bem, essa solda bem compactada, bom, tudo pronto, o mais difícil aqui, é não errar o martelo, para não amassar o cabeçote, onde não precisa, tem que cuidar, então agora, esperar esfriar, está quente, está quente, esperar esfriar, e agora, é só planar de novo, tirar um pouco do excesso, da solda, que ficou para dentro da galeria, e aí sim, vai estar prontinho para a montagem, então, tudo finalizado, em relação a questão da solda, plana, vamos mostrar mais de perto aqui, Bruno, como que ficou, aqui onde a gente tinha feito a solda, ficou 100%, nem uma marquinha, e aqui era outra galeria também, então, no apoio da junta, ficou zero bala, e ao invés da gente ter, ter tido que tirar, 3 a 4 décimos, para tirar aquela marca, que ele tinha, a gente com apenas 4 centésimos, que a gente planou ele, menos de um décimo, já ficou perfeito, então, isso é bacana, a gente ter essa análise, de saber que, de judiar menos o cabeçote, fazendo essa soldinha, que não agrediu nada, então, agora, ele está todo pronto, para fazer a parte de montagem, está fazendo a parte de assentamento de válvula, essa a gente ainda faz, aquele sistema com esmerilhar, com uma pastinha, uma pastinha abrasiva, bem fininha, para também não agredir a sede, nem a válvula, então, já está feito nesse daqui, agora, vai fazer nesse, e nesse outro, a gente vai avaliar, se o comando gira, sem ele estar montado, o comando tem que girar, certinho, girar com a mão, levezinho, então, a gente vai avaliar, se ele está todo perfeito, também é muito importante, que o comando, tenha 100%, ajustado, aqui nos mancais, o que acontece, as vezes o cabeçote, com muito uso, ele está um pouco empenado, e quando ele empena, aqui na parte de baixo, ele empena na parte de cima, também, então, acaba forçando o comando, o cabeçote, acaba ficando no formato, de uma gangorra, assim, sabe, de uma, não, parelho, então, agora, a gente vai apertar, todos os mancais no lugar, ver se o comando, está girando com a mão, certinho, medir as folgas, para aí, poder fazer toda a limpeza dele, e a montagem. Pessoal, então, agora, a gente já está, com tudo pronto, questão da, a vedação das válvulas, já foi feito, o assentamento, mostra mais de perto, aqui, o grupo, a gente fez as marcações, no padrão, que a gente tem a laser, aí, não podia deixar de, colocar a nossa, logo aqui na válvula, para embelezar, o cabeçote, então, foi polida a válvula, foi feita a marcação, a laser, para não criar ponto de calor, tudo certinho, e a etapa, agora, a gente conferir, ver se a vedação da válvula, ficou, do jeito que a gente quer, e a ferramenta que a gente utiliza, essa ferramenta aqui, que ela gera um vácuo, aperta aí, ela gera um vácuo, e a gente fechando aqui, ela tem que segurar o vácuo, ou seja, se tiver, agora que eu estou com o dedo aqui, o relógio está parado, se tiver qualquer vazamento, o relógio devagarzinho, começa a cair, então, a gente vai fazer isso aqui, em todos os cilindros, em todos os bichos, no caso, olha lá, soltou, segura um tempinho, segura um pouco mais, esse agora, para a gente poder mostrar, olha, estanqueidade zero, se ele tivesse, um vedador, que não tivesse bom, um guia de válvula, vazando, às vezes por fora, até mesmo um trinco no duto, ele já ia começar a cair devagarzinho, então agora a gente vai fazer em todos, esse mesmo teste, controlar, ver se ele, fica o relógio parado, por alguns segundos, se ficou, a gente sabe que está vendando, e não vai ter problema, lá na hora da montagem do motor. Pessoal, então a gente aproveitou, que esse cabeçote, está na oficina aqui da cidade, para vir aqui fazer essa entrega, para ele, aqui na oficina do Prado, é uma oficina especializada, nesse tipo de veículo, enfim, veículos premium, importados, então a gente, eles confiaram no nosso trabalho, a gente fez questão de vir aqui, fazer essa entrega para eles, e aqui, daqui mesmo a gente quer mostrar, como é que ficaram os cabeçotes, mostra mais de perto aqui Bruno, questão, então, dele todo pronto, depois dos testes de vedação, como é que ficou a câmara de combustão, a plana, a questão da solda, que foi feita, a solda que foi feita, foi feita aqui, e aqui, foram em dois lugares, até difícil de achar, porque ficou 100%, mostrar aqui, a parte dos comandos, esses comandos, são bem bacanas, eles já tem um tratamento térmico, já tem um banho, um revestimento de DLC, então, a Ferrari que vai utilizar, esse cabeçote aqui, é essa Ferrari preta, então, uma Ferrari bem bacana, ano de 2001, e o carro tem apenas, 21 mil quilômetros, então, ela ficou muito tempo parada, e foi isso que ocasionou, ter estragado, por conta de ter ficado, tanto tempo parada, a junta desse cabeçote aqui, é de amianto, não é a junta de aço, então, ela apodreceu a junta, e corroeu um pouco o cabeçote, então, teve essa passagem de água, então, a gente pôde ver, que o cabeçote, estava bem íntegro mesmo, a gente só fez, a substituição, das vidadores de válvula, ajustou essa planina, o cabeçote ficou show de bola, a gente fez de tudo, para não agredir ele, nada, com algum material, com um jateamento, só mesmo com a limpeza química, os dutos, eles já são, meio polidos de fábrica, a gente fez as marcações, a laser na válvula, então, está aqui os cabeçotes, a gente quer agradecer, mais uma vez, a oficina, aqui do Prado, que confiou a gente, essa joia desse cabeçote aqui, e aqui está a Ferrari, a gente vai deixar, umas imagens dela aqui, é uma Ferrari 360 Modena, ano de 2001, que é um, é uma raridade, já já vai estar pronta, rodando aí na rua, agora com um par de cabeçotes, 100%, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, não deixe se inscrever aqui, no canal das 5 cabeçotes, que isso fortalece a gente, para a gente continuar evoluindo, e trazendo mais, conteúdos como esse, para quem curte o automobilismo, isso aí galera, valeu! ó, 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 E aí